Música Todos nós temos uma vocação. Vocação na sua origem, da sua palavra, significa vocare. Vocare significa o chamado. Então, todos nós temos em algum momento da nossa vida presente um chamado. O chamado para exercer algo que a nossa alma se identifica. Muitas das vezes nós temos um chamado para sermos terapeutas. E quais são as características daquele que nasce para ser terapeuta? Primeiro, ele sabe escutar o seu próximo. Ele sabe ouvir atentamente e no meio da fala dele, identificar aonde que ele está repetindo erros e equívocos de maneira que possa contribuir para essa pessoa se tornar uma pessoa melhor. Ele tem paciência, ele tem intolerância. Então, esse sentimento de não julgamento pelo seu próximo, essa empatia que é provocada pela pessoa, ela nasce junto com a gente. Então, no momento que nós sentimos esse chamado, muitas vezes nem sempre nós estamos atuando na área da terapia holística. Muitas das vezes estamos atuando em qualquer outra área. Mas, de repente, surge esse chamado. A vocação, ela grita e ela nos pede que nós nos assumamos. Portanto, nesse instante, se torna um grande desafio você começar a buscar em cursos, palestras, vivências, até mesmo dentro da própria terapia, elementos para que você consiga se tornar um profissional com excelência. Portanto, o ser terapeuta holístico, ele nasce de uma necessidade, de uma vontade de fazer a diferença. Essa vontade de fazer a diferença, ela nasce daquilo que nós trazemos junto com nós e que nem sempre é daqui. Então, essas características que eu brinco que vem de backup de fábrica, elas são essenciais para que um terapeuta siga nessa caminhada, onde ele vá se aperfeiçoando e conquistando a excelência. Lembrando que uma excelência é conquistada a partir de 10 mil horas de foco em cima de algo. Então, 10 mil horas de atendimento, a partir desse momento é que nós nos tornamos um terapeuta com excelência. Portanto, não adianta você enveredar por esse caminho se não existe esse chamado, se não existe essas predisposições em ser um bom terapeuta, nessa vontade de servir para o seu próximo, nessa doação. Portanto, é imprescindível quando você decidir ser terapeuta holístico, entender o que significa o papel de ser terapeuta holístico. Compreender que existe uma necessidade de auxiliar o seu próximo, mas sem esquecer de si mesmo. Portanto, a vida de um terapeuta holístico, ele é um grande desafio. Um grande desafio porque aliar vocação, a missão, sem esquecer que nós somos seres humanos, que precisamos continuar na nossa caminhada evolutiva, buscando nós nos tornarmos também pessoas melhores e ainda no meio disso buscar ferramentas e técnicas, nos aperfeiçoar para conseguirmos chegar ao nosso consultante de maneira que ele consiga usar tudo aquilo que você traz de bagagem por causa dessas suas 10 mil horas de experiências que você vai acrescentando ao longo da sua vida, é fundamental. É fundamental que a nossa linguagem seja simples, objetiva, que nós possamos unir ciência com espiritualidade, com os pés bem calçados no discernimento, onde a nossa forma de expressar, ela tem que ser lapidada a cada consulta, para que o nosso consultante consiga compreender o que nós estamos falando e levar isso tudo para a sua vida de uma maneira muito prática. Evoluir sem a praticidade, a ação no dia a dia não vale nada. Não adianta somente a teoria, é preciso colocar em prática. Portanto, o terapeuta é o principal exemplo, é dele que isso parte. E a sua energia, a sua forma de se expressar, seu estilo de vida tem que ser coerente. Portanto, essa vocação, no momento em que nasce esse terapeuta holístico, ele está imbuído disso tudo, um estilo de vida. E esse estilo de vida tem que ser coerente com aquilo que nós fazemos. Como nós trabalhamos com os quatro pilares que nos sustentam, espiritual, mental, emocional e o físico, não há como nós mentirmos para as pessoas como nós somos. A nossa energia nos entrega, nossa energia, nosso campo, é o nosso cartão de visita, melhor colocando. Portanto, quando você decidir ser terapeuta holístico, primeiro, você terá paciência de escutar dentro de consultório horas e horas e horas pessoas se lamentando, reclamando das suas vidas, dos seus cônjuges, maldizendo a bênção que é estar vivo? Você saberá distinguir o que lhe pertence dessas pessoas? Você saberá ser tolerante quando precisar? Ser firme quando precisar? Você saberá quando é a hora de estender a mão para o seu consultante, estendendo a ele um lenço, gentilmente, carinhosamente? Quando sorrir e quando amparar essa pessoa? Se você já faz parte da sua vida no natural, do seu dia a dia, você já é um terapeuta. Informal, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós somos terapeutas informais, porque nós ouvimos nosso amigo, nós ouvimos a nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossos familiares. Transformar isso em uma profissão requer também da nossa parte profissionalização. E nem sempre nós encontramos cursos sérios, profissionais sérios. Então, muita atenção aonde você está buscando se dedicar às suas horas, buscando essa excelência. Isso resulta num trabalho efetivo dentro de consultório. Isso resulta na credibilização da sua ação como terapeuta holístico. E toda a vocação, ela nasce empírica no seu dia a dia, na pesquisa, nas tentativas, nos erros e nos acertos. Mas se nós pudermos diminuir a curva de aprendizado nos cursos, palestras, por que não? Portanto, se você decidiu seguir esse chamado de ser terapeuta holístico, procure se profissionalizar. Procure se tornar uma pessoa melhor dia após dia, indo atrás de ferramentas e instrumentos que permitam que você consiga atingir melhor seu consultante. E ele sim consiga ser uma pessoa mais feliz, mais próspera, mais saudável, enfim, viver mais em paz. E ele sim consiga ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, enfim, viver mais em paz. E ele sim consiga ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, enfim, viver mais em paz. Obrigado.